O que fica para nós é um sentimento de gratidão, de alegria, não só por aquilo que podemos fazer por esse povo, mas pelo que recebemos deles. O que fica para nós é um sentimento de gratidão, de alegria, não só por aquilo que podemos fazer por isso que podemos fazer por isso que podemos fazer por isso que podemos fazer. Eu estou muito, muito feliz de poder estar aqui trazendo o amor de Jesus para essas pessoas. E não só falando da palavra de Deus, mas também recebendo, porque cada um deles me mostrou a simplicidade, como ser grato e viver uma vida simples com Jesus. O vir ao sertão para mim foi como relacionado à identidade, trouxe à tona quem eu sou, trouxe à tona coisas que estavam esquecidas devido à rotina da cidade grande e da minha rotina. Vir para cá foi um aprendizado também com esse povo, aprendi muito sobre gratidão e me contentar com o que eu tenho, não simplesmente ficar reclamando o tempo inteiro com coisas que me faltam, mas ser feliz com o que eu tenho e valorizar relacionamentos, valorizar pessoas. Estou muito feliz por, entre muitas pessoas, eu ter escolhido a minha vida para poder ter várias experiências maravilhosas pessoais e também em comunidade junto com os meus irmãos, aprendendo em família e vendo, podendo experienciar o cotidiano de muitas pessoas daqui do sertão e saber que Deus está no controle de todas as coisas e poder levar um pouco do sertão para mim, enquanto eu caminhar, enquanto o Senhor estiver me direcionando. Amém. 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 O que fica para nós agora que estamos voltando para o Espírito Santo é o sentimento de gratidão, de alegria, não só por aquilo que pudemos fazer por esse povo, mas pelo que recebemos deles. Solidariedade, amor, carinho. Realmente nós voltamos diferentes. Recebemos uma lição desse povo aqui. Algo novo aconteceu na nossa igreja, os jovens estão impactados, há um mover de Deus tremendo. E a gente vai voltar em 25, 26 horas de viagem louvando e glorificando a Deus, porque foi muito bom. E eu convido você que ainda não participou a trazer uma caravana da sua igreja, a visitar esse sertão para mudar a história da sua igreja. Eu tenho certeza que o impacto que vai acontecer na vida da igreja como um todo é algo sobrenatural. Que Deus te abençoe e eu te espero aqui no sertão da Bahia. Deus te abençoe, em nome de Jesus. 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 Obrigado.